Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Spirit Pro, o nosso desafio dos 3.000% e agora ficou bonito né, agora o negócio agora realmente dá para ver que evoluiu bonito, minha energia está voltando aqui porque eu fui dar um rolê nos outros planetas, acabei de voltar inclusive, eu fui até lá em matar para pegar o restante do ferro que tinha lá no planeta, que tinha 900.000 não era? 700.000? Aqui ó, matar 5, ah 922.000, é esse aqui? É esse aqui né, é ele mesmo, 922.000 de ferro lá ainda disponível, né, e o ferro aqui já tinha acabado. Aí eu dei uns upgrades aqui em algumas esteiras, deixa eu ver, tá, minha produção de fotocombiner está a todo vapor, provavelmente eu já devo ter velas o suficiente, deixa eu ver aqui, é que eu limitei né, não preciso limitar as velas, pode colocar a vela no máximo, produção de vela pode pôr no máximo. E eu estou segurando algumas pesquisas na mão aqui, porque eu estava mexendo nas BPs, estava dando upgrade, estava mexendo outras coisas, mexendo na torre, e eu tirei os baús né, de buffer, aí eu fui lá atrás do minério de ferro, porque tinha entupido aqui ó, não tinha minério suficiente, agora vai ter por um bom tempo né, eu estou trazendo mais de um milhão de ferro para cá, então a produtividade aqui vai ficar bacana durante um bom tempo, inclusive deixa eu jogar aqui, não, não tem minério de ferro comigo, vou jogar isso aqui no lixo. Pronto. Aí. Deu uma organizada lá nos baús do farm, organizar que eu digo era tirar o excedente e jogar para outro baú, tá, nada demais. Agora nós temos fábrica 2, já está aqui no esquema ó, fabriquinha 2, e chegou a hora de começar né, a burrifagem, esse episódio aqui é dedicado à produção de burrifagem, mas antes vamos ver aqui as pesquisas, que eu preciso melhorar meu inventário, mas antes de melhorar o inventário eu tenho que começar isso aqui né, a produção de foguetes. então vamos ativar essa pesquisa aqui, vamos ativar a pesquisa da ionosfera, essa aqui é importante também, mas o mecanismo de inversão Dirac, para eu poder produzir a, com o fóton né, poder produzir a matéria escura, e por fim, começar a produção de, matriz branca. Né, e aí após isso o, aqui ó, a envergadura da, da esfera. São três pesquisas dessa aqui né, uma, duas, três, quatro, são quatro. São 15 graus cada uma. Acho que são seis né, na verdade, não são quatro, mas tudo bem. E aí, enquanto vai rolando essas pesquisas aí, eu acho que eu posso colocar até mais, mais laboratórios na parte da pesquisa né, não tem porque eu limitar ali a quantidade de laboratórios. Aqui ó, porque senão fica lenta a pesquisa. E aqui é só torar laboratório meu amigo, e é isso aqui ó. E nem tá no máximo ainda né, a altura nem tá no máximo, pegar mais laboratório. Peguei mais 150, mas por enquanto deve ser o suficiente né. Nem tá dando conta de, de abastecer, mas pelo menos agora não tá ficando esteira parada. Pra gente é o que importa. Tô usando ainda esteira MK1, depois eu ponho o restante dos laboratórios. Por enquanto isso aqui vai, resolver meu problema. Ó, já fez a pesquisa, pronto. Por enquanto, aqui tá bom, olha que coisa bonita. Imagina essa árvore de Natal acesa daqui a pouquinho. É, aí você deve estar se perguntando, Marcelo, por que que você foi atrás de mais ferro, não tava dando conta? Além de não dar conta, tava parada a minha produção de motores, por falta de placa de ferro, de chapas de ferro né. Aí acho que agora deu conta, vamos ver. É, não deu conta ainda ó. Mesmo entrando três esteiras aqui ao mesmo tempo, de produção de chapa, ainda mesmo assim não tá dando conta. Eu tô com a esteira MK2 já aqui ó. É, porque pra mim é muito importante algumas produções aqui ó. O petróleo voltou a produzir, beleza. Tá, aqui ó. Essa aqui já travou, muito importante essa produção aqui. E esta outra aqui, ela pode aumentar a velocidade ó. Tá vendo, tá muito lento. Eu vou dar um upgrade aqui, o máximo que eu conseguir. Segurar o shift aqui ó, e já dar um upgrade. Nas fábricas e nas esteiras. Ó, as fábricas pelo menos deu bom ó. As fábricas deu bom, aqui não tá chegando material. Até a ponta. Eu fiz uma alteração aqui na BP de... Aqui ó, eu fiz uma alteração, porque era pouco né. Era pouco, porque esse cara aqui, ele produz dois né. A receita dele acaba produzindo dois. E vamos pros rifadores, demorou já né. Então o primeiro burrifador é só carvão. Né, estamos trazendo aí pelo menos um milhão de carvão. Um milhão e meio eu acho né, de carvão tá garantido chegar aqui. Então vamos iniciar esse processo que chegou a hora de burrifar tudo meu amigo. Tem que marcar a burrifa até a mãe. Aqui. Vamos lá. BPs. Três mil por cento. Mercadinho de duas vias. Que é só carvão a primeira. Então, peraí, peraí, peraí. Deixa eu só ver um negócio aqui. O infador um é uma via, duas vias. Os outros dois são duas vias também. Tá, tem que ser o de duas vias pros três. Eu vou fazer uma BP pra cada um e eu acho que é o suficiente, tá? Eu acredito fielmente que seja o suficiente. Eu acho que, mano, rende muito. É, vamos com calma aqui. Tá, vamos lá. Eu perco o fio da meada aqui e acabo fazendo besteira. Então, primeiro... Vamos encaixar aqui, ó. A pontinha vai ali. Duas vias. Um aqui. Aí aqui. Duas vias. Aqui. E duas vias... Aqui. Dessa forma. Coloca aí os cabra pra me ajudar. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Colocar umas antenas aqui. Depois eu tiro, não tem problema não. Aí, isso aqui ajuda bastante, ó. Pronto. Rapidinho vai estar construído. Vamos começar aqui, então. Esse aqui, o rifador MK1. Então, pede carvão. E... Tô sem drones, né? Vou pegar os drones aqui. Aqui, ó. Sem drones. Dá até pra aumentar o buffer já de drone. Mais 200 aqui. Cada um vai só 50, então... Tá tranquilo. Carvão. Sai burrifador. Demanda. É... Não tem carvão? Pera aí. Tá. Pera aí que tem uma coisa errada. Vamos entrar no painel aqui, ó. E vamos filtrar. Esse painel é muito bom, tá? Esse painelzinho aqui é top. Da última atualização. Carvão. É... No cluster inteiro, aqui, ó. Isso aqui é Suburba 3. Eu não quero Suburba 3. Eu quero aqui, ó. Roman. Esse aqui é o que importa pra mim. Então, tem 10k lá, ó. Tem 10k de carvão em cada um. Ah, energia pingolou. Por isso que não tá conseguindo enviar. Tá chegando pouco carvão. Mas tá chegando. Tá chegando. É que tem muita coisa funcionando lá, né? Mas todas as extrações estão cheias, ó. Lá, ó. Carvão, ó. Todas as extrações. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Então, tem 2, 2,5, 5, 10, 15. Um milhão... Um milhão e setecentos mil, pelo menos, de carvão. Eu tenho garantido vindo pra cá. Tá. Tá chegando. Isso que importa. E aí, aqui, quais são as configurações? A parte pra trás não vai ir burrifador nenhum aqui. Então, nem adianta colocar. Aí, aqui, nós estamos falando de carvão aqui. E carvão aqui. E aqui também. Carvão aqui. E carvão aqui. Certo? Burrifador MK1. Copia, cola e estica. Pra cá. E pra cá. Essas fábricas todas aqui, de burrifadores. Eu vou deixar elas já... Pra aumentar a velocidade de produção. Se a coisa... Melhor as esteiras também. Mas, por enquanto, eu acho que só as fábricas já deve ser o suficiente. Pelo menos a esteira do retorno aqui, né? Não tem o item. Deixa eu pegar mais fábricas e mais esteiras. Aqui, ó. Eu pego as esteiras MK2 e devolvo pra cá as esteiras MK1. Tem mais aqui? Tem, tem mais 900. Pronto. Este deve ser o suficiente por enquanto. Agora sim. Melhor o... Este aqui. Eu vou ter que ir lá... O que eu tenho que ir lá fazer? É a minha carga de bateria que está lenta, né? Eu preciso produzir mais baterias. Deixa eu ver como é que está aqui a entrega de baterias. Tá. Só tem 36. Beleza. Eu tenho um baú que está cheio de burrifador. Eu tenho que ir lá pegar ele. Antes que esta aqui enche, né? Ó. Direct terminou. Agora eu posso produzir matéria escura. Hum... Eu só tenho que lembrar onde é que está esses burrifadores. Eu acho que está pra cá. Ó. Eu tenho esta área aqui que é a minha área antiga de produção de burrifador. Então pode deletar. Deleta. Isto aqui também pode deletar tudo. Acho que eu posso arrancar tudo isto aqui de uma vez, né? Opa. Esse baú aqui pode ser perigoso tirar ele. Era perigoso mesmo. Mas o que eu estou atrás é de outra coisa. Já já eu venho terminar esta limpeza aqui. Estamos preocupados com outra coisa. Aqui, ó. É isso aqui que eu estou falando. Olha isso. Então, pega tudo isto aqui na mão. E joga pra lá. E joga aqui, ó. E ainda ficou bastante ainda. Essa outra torre aqui ao lado, ela já vai pedir o burrifador. Então, já coloca ele aqui. Assim. Vai ter uma pedida. E demanda. E aí, pra fazer o 2, eu preciso disso. E diamante. Então, é o diamante. Droga. Aqui é o burrifador 2. E aqui é diamante. Já tudo no talo agora, né? Diamante. Demanda. Beleza. Tudo no talo. Ok, ok, ok. Beleza. E este outro aqui. Ele vai pedir o burrifador 2. Demanda. É... Vai pedir... Nanotubo. Demanda. E ele vai produzir o burrifador 3. Agora a coisa começa a ficar mais interessante no jogo. Dá pra limpar aqui? Tá. Olha como vai limpando. Uma coisa vai acontecendo. Dá pra tirar isso aqui? Tá cheio d'água aqui dentro. Tá. Por enquanto não tá me atrapalhando. Vamos lá terminar as produções. Meu mercado tá quase dando a volta, hein? Beleza. Aí aqui eu preciso melhorar as fábricas. Acabou os itens. Mas eu tenho mais. Tem bastante. Melhorar as fábricas e melhorar as esteiras, né? Também. Essa área aqui eu tenho que melhorar as esteiras. Aqui. E aqui, ó. Todas essas. Pronto. E as fábricas também. Pra dar aquele gás. Ah, vamos lá. Eu já fiz a configuração. Só falta as saídas. Em termos de consumo, é dois burrifador e um... Tá, então o burrifador passa perto. Copia aqui. Cola aqui. Estica. E aqui também. E aí perto sai o MK1. E por fora sai o diamante. Tudo devidamente configurado aqui. Inicia-se a produção. E agora vamos pra esse aqui. MK3. Copia e cola. Estica. E estica. E estica. E estica. Já tá fazendo todas as pedidas. Já tá chegando o material pra produção. E aqui... E faremos. Deixa eu pensar. Sai aqui... O MK2. E aqui saiu o nanotubo. Perfeito? Coisa linda. Já está produzindo. Ok. Temos nossa produção de... Os famigerados... O rifador. E aí agora vamos traçar... O caminho... De entrega deles. Tira aqui. Tira aqui. E tira aqui. Essa antena não era pra ter saído. Essa antena tem que ficar aqui. Pronto. Agora como é que vai ser a entrega desses caras? Então... Nós vamos pegar... As torres grandes... Que elas estão requisitando material. Essas daqui, por exemplo. Como elas tem uma requisição menor... Vai ser uma de cada lado. Então... Essa daqui... Vai requisitar... O rifador 3. Acho que uns 500 deve ser o suficiente. Certo? Eu acho que não vai atrapalhar em nada aqui. Se meu plano deu certo... Não teremos problema. O único problema vai ser... Tirar isso aqui em linha reta, né? Ficou num ponto aqui... Bem zoado. Mas tudo bem. Dá pra encaixar a esteira? Dá. Com um baú em cima... E um slot. Local. Dements. É isso que eu preciso. E aí como é que vai funcionar? Então... Pra cada uma... Das saídas... Vai ter um cara assim, ó. Ele vai receber... Esse material. Na verdade não é esse cara. É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Nessa função. Vai entrar por baixo... E já vai sair por cima... Encaixando aqui, ó. Dá pra passar tudo em uma esteira só? Até dá. Até dá. Será que vale a pena? A minha ideia é burrifar tudo, tá? Até os minérios. Tô... Tô maluco. Eu acho que eu tinha que começar burrifando só o mercado, né? Não. Se for pra burrifar, tem que burrifar tudo, Marcelo. Já... É... Eu vou fazer nesse esquema que eu tô falando. Eu até poderia colocar em uma esteira só. Mas eu vou fazer nesse esquema. Aí a próxima vem aqui, ó. Assim. E aí ele entra daqui pra cá. E daqui... Ele entra aqui. E vem pra cá. É isso. É isso que eu tô falando. Claro que eu não vou fazer isso tudo agora. Eu não vou fazer isso aqui depois fora da gravação. Mas é só pra vocês entenderem... Qual que é a ideia. E do outro lado a mesma coisa. Tem que tirar as esteiras do final aqui, ó. Assim. Daqui pra cá. E daqui. Não quer subir. Aí. Daqui pra cá. E o mercado a ideia é a mesma. Vai ter alguns pontos que vai ter problema. Provavelmente. Tipo aqui, né. Aqui nós já vemos um problema já. Mas... Dá pra remediar. Aqui eu tive que fazer... Tudo pro mesmo lado aqui. As três. Porque desse lado aqui, ó. Eu não podia colocar nenhuma estação pequena. Que dava conflito com essas grandes aqui, ó. Então essa área aqui provavelmente vai ser toda... Pra um lado só e parando pra pensar agora, né. Seria até melhor, ó. Mas daria problema depois, porque... Tá vendo? Sobra muito espaço no meio, ó. É uma esteira... É um espaço de esteira menos, ó. Então é melhor intercalado mesmo, porque você ocupa todo o espaço. Certo. Então depois eu vou passar essas esteiras. Agora vamos resolver um problema clássico. Que é o problema do motor azul. O que que está faltando aqui, ó. Tá faltando engrenagens. Vamos pras engrenagens. Ver o que que tá faltando. Tá faltando velocidade na esteira. Tem a produção já. Aí, ó. Mas não dá conta. Deixa eu aumentar a quantidade. Ó. Antimatéria. Produzi antimatéria. Mentira, eu não produzi, tá. Isso aqui dropou. Dropou lá na farm. É... Vamos acelerar isso aqui. Acho que eu vou ter que mudar. A saída dessa BP também, viu. Tem que fazer igual eu fiz com essa daqui, ó. A vazão tá muito baixa. Ou, né. Começar logo a produção do... Do sorter de empilhamento. É ele que vai fazer toda a diferença aqui. Senão eu não consigo produzir o motor 1. E por consequência, não consigo produzir o motor 2. E assim por diante. Ó, aqui por exemplo, tá ficando 10 engrenagens parada. E se eu for ver lá atrás, vamos ver se tá diminuindo a quantidade de engrenagens agora. É que sem o motor azul trava tudo, né. Porque aí eu não consigo produzir esteira 3. E por consequência, não consigo... Produzir mais motor azul porque eu não tenho a esteira 3. Ó, aqui é o limite, ó. Aqui é o limite. Vamos dividir na metade, então. Tipo aqui assim. Só pra acelerar o processo. Vamos aqui fora. E puxa isso aqui com um de altura pra cá. Aqui pra cá. E daqui. Não era pra ter ido... É, era assim. Mais um de altura. E daqui. Pra cá. Assim, ó. E tá dando uma ziquinha ali nas esteiras. Cês tão vendo isso aí? Ó isso aí que vai acontecer. Ah não, ele desceu ali na mesma reta. E daqui pra cá. Com isso eu vou ter... Duas entradas. Pronto. Acho que isso... Deve resolver o meu problema por enquanto. É que eu preciso... Iniciar a produção do motor. Não tem mais jeito. O ideal mesmo era aumentar as produções base, né? Esse era o ideal. Aí, ó. Com isso agora eu tenho duas saídas. Esse esquema aqui é muito bom, mano. Isso aqui é muito bom. Porque aí você pode... Tá vendo? Pode passar mais uma esteira. E depois posso passar mais uma por cima ainda. Eu ainda tenho a entrada aqui, ó. Pra mais uma esteira na lateral. Deixa eu até aumentar a pedida do... Do ferro. Pra ele. E... Deixa eu ver. Aqui eu já aumentei a produtividade. Mas não tá chegando até o final aqui. É, mano. Preciso de mais uma BP. De chapa de ferro. Vamos providenciar agora. Ó. Não tá dando conta. Mesmo com três saídas. É sempre ela, né? Copia daqui. Puxa até lá embaixo. Até aqui. Usar agora. E vamos colocar ela. Espero que aqui. Hum, droga. Tem um... Do outro lado dá? Aqui dá. Aqui dá. Espero que esteja tudo certo no caminho, hein. E ela vai aqui. É... Muito perto de outra estação logística. Hum, essa pequena será? Tem que colocar um pro lado. Não quero, não. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqueles lá. Do lado de cá, ó. Agora que tá ficando bom, pô. Vamos arrancar tudo isso aqui. Droga, tá caindo no chão as coisas. Tô com essas de tranqueira. Aí, pronto. Acho que agora vai. Limpar tudo. E mais uma BP. Pra... Deletar ferro. Que é... Deletar, meu amigo. Aqui... Sem medo. Aí, perfeito, ó. Agora eu tenho que pôr de voltas. As torres. É aqui. Daqui. Até aqui. Eu não sei se eu vou ter esteira dois o suficiente. Deixa eu ver se eu tenho lá. Eu tava produzindo, mas é que a esteira dois vai motor. É... Motor verde. Tem que pegar mais um pouco disso aqui. Perfeito. Aqui é a esteira três. Então, a esteira dois tá mais pra cá. Aqui, ó. É. Não vai ser o suficiente, não. Vai dar pelo menos pra começar. Se eu ficar nessa parte aqui, eu consigo pelo menos começar. As configurações são a mesma. E já tá chegando já 10k. Pesquisa parou. Por falta de roxa. E a roxa não tá produzindo. Porque vai processador. Eu acho que é o processador. Vou pegar um pouquinho de nave aqui. E só 50 tá bom, né? Que é um stack. Aí, agora, ó. Consegue pedir. Pronto. Agora vai aumentar bastante a minha produtividade. Deixa eu ver se vai dar as esteiras que eu tenho aqui, ó. Quando eu pousar no chão. Vamos ver. Pimba. Ó. Deu. E ainda sobrou 131. Tá ótimo. Tá, agora vamos tirar isso aqui. E aí, lá do outro lado, eu provavelmente vou fazer mais uma de engrenagem. E agora tá saindo bastante chapa. Vamos ver como é que tá a produção das chapas no momento. É... No último minuto... Somente o planeta local. Tô produzindo quase 1k. Não. Quase 1k não. Quase 6k. Já passou. Vai aumentar cada vez mais agora, né? Vai dobrar o que era antes. Então, eu tô consumindo 2.8... 2.800 e tô produzindo 6.600. Então, agora deu conta. Agora, o que que nós vamos fazer aqui? Eu preciso focar completamente agora nos motores. Essa BP aqui, ó. Que vai cristal orgânico. Eu posso mudar. Na verdade, eu não preciso mudar. Eu posso só dar uma pausa nessa aqui, ó. Pra não entrar mais cristal orgânico aqui. Certo? Pra parar de consumir o petróleo. Na verdade, eu mantenho essa aqui cheia. E tiro aqui, ó. Pra não pedir mais petróleo aqui, ó. Nem petróleo, nem plástico e nem água. Zerado. E aí, o que que nós vamos fazer agora? Eu já tenho as minhas torres ali. Cadê aquela que é de petróleo? Essa aqui, ó. Inclusive, ela é Remote Demand agora. Certo? Local Supply. E ela também vai pedir o cristal. Orgânico que tá disponível lá. Cristal orgânico. Remote Demand. E... O silício, né? Para que tá lá também disponível. Remote Demand. Local Supply. Aí, só não tá indo agora. Por que que não tá indo? Porque não tem Warp. Vou entregar esses Warp aqui pra ela. Olha lá. Pronto. Aí vai chegar o cristal orgânico já pronto aqui pra mim. E o... Fractal também. Eu preciso fazer uma receita desse aqui logo. Ah! Me faltou a entrega, a pedida de... Esqueci o mais importante. Que é a pedida do próprio Warp aqui, né? Só sem só... O que eu preciso fazer agora com aquela torre ali? Eu tenho que inverter o petróleo, né? Tá levando pra estação pequena? E aí já não faz mais sentido. Isso aqui, tudo aqui já tá tudo morto, tá? Isso aqui é só... É só deletar agora. É que eu não tenho pressa de tirar essas tranqueiras daí. Mas essa daqui agora é tudo invertida. Inverter. 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 Pra usar o petróleo que já tá armazenado aqui. Antes de pedir mais. E aí deixa os drones disponíveis. Esse aqui também tem que inverter. Pronto. Aí vai se concentrar agora em pedir os outros materiais. Então já tem local que tem pedida de cristal orgânico. Mas nenhum lugar pede ainda o fractal. Mas essa aqui já tá feito já. Agora é só deixar pra lá. Agora vamos para a continuação. Eu já fiz mais uma aqui da rodela. Que é a parte importante da fabricação dos motores. E vamos copiar a engrenagem. Como é que tá a saída da engrenagem agora? Tá vendo? Só não tem vazão. Copiar toda a engrenagem. Usar agora. Vai faltar a esteira. Não tem problema. E aí eu já colo aqui. Assim. Já tá tudo configurado, né? Então não preciso nem me preocupar. Minha outra preocupação é colocar esses cabras aqui. Fazer o último lá. Que aí ele vai construindo o resto. Já faz a pedida. E não tá indo buscar porque não tem drone e não tem energia. Sim. E aí falta quantas esteiras aí? 198. Será que já conseguiu produzir um pouquinho? Pelo menos acho que não. Acho que não. Porque eu tô reiniciando. Tô restartando aqui toda a produção de motor. Tem sim. Tá aqui. Tem oito. Tem oito. Quanto tem aqui? Tá vendo? Motor 2. A produção de esteira 1. Como é que tá? Tá ok. Né? Isso aqui é os excedentes, né? Que eu tô jogando pra cá. Mas aí na pior das hipóteses eu dou um downgrade na esteira. Deixa eu só eles terminar a área de construção. Oh, droga. Não bate a energia aqui. Agora foi. E aí só pra gente conseguir o negócio funcionando aqui eu dou um downgrade na esteira. Senão vai ficar tudo travado ali pra trás. Será que vai funcionar se eu fizer desse jeito aqui? Tudo intercalado? Aqui ó. Acho que deu bom. Ah, tá aqui ainda. Acho que agora vai. Eu nem preciso dar upgrade nessas fábricas aqui que o problema não é velocidade de produção. A fábrica que eu tenho que dar o upgrade mesmo é na... A única fábrica, né? Que provavelmente tô tendo problema de velocidade de produção é nos Plane Filter. Aqui ó. Esses caras aqui ó. Lentíssima a produção. E tá faltando o quê? Ah tá. O Cristal do Casimiro eu realmente não tô produzindo mais. Porque eu tava usando aquela receita de baixo ali ó. Agora eu tenho que fazer eu produzindo ela de cima. É só eu trocar... Hum... Tá, peraí. Deixa eu só dar o upgrade. E eu vou fazer uma troca ali rápida. Esse cara é lento, viu? 12 segundos cada um. Que não é 12, né? Porque o jogo sacaneia você. E aí você descobre depois de trocentas horas jogando Dyson que essa fábrica 1 aqui, apesar de estar escrito o tempo todo, ela é 0,75 de produção. Ela não é 1x. É uma sacanagem isso. Aqui ó. Essa daqui ó. Velocidade de produção ó. 0,75. Aí a outra próxima, essa daqui é 1x. A MK2, que é 1x a produção. Não faz... Mano, isso pra mim é um dos jogos que menos faz sentido no Dyson. Essa primeira fábrica 0,75. Essa realmente é... Vou falar pra vocês, viu? Tá, como é que tá agora a minha produção de cristal de titânio. Beleza, tá no talo. Então eu posso trocar a minha de cristal de Casimiro. Que está onde? Aqui ó. Aí agora nós podemos trocar a receita. Pra voltar a produzir a roxa. Tá vendo? Então eu troco essa daqui. Por essa daqui ó. Demanda. Certo? Ah, eu tenho que trocar a receita né? Já ia esquecendo. A receita aqui tem que mudar. Pra essa aqui ó. Copia e cola. E arrasta. Pega um monte de hidrogênio no chão. Pra cá. Aqui pra cá. Acabando. Calma. Aqui. Aqui. E aqui. Opa. Algumas não foi. A última ali não deixou porque é diferente, por sorte. Pronto. Deleta tudo. Recheio de hidrogênio na mão. É só colocar de volta apertando o tab. Já foi tudo. Tá vendo? É uns detalhezinhos que vai ficando pra trás. Qual que é a velocidade de produção disso aqui mesmo? É 4 segundos né? Isso aqui não precisa de upgrade por enquanto não. Não coloca não pra sair o cristal aí, Marcelo. Você vai ver se vai produzir muito. Cristal de titânio. E cristal de titânio. Agora vai. Amarela tá nos trinques. Como é que tá aqui agora? Opa. Engrenagens. Placa. Vamos dar uma conferida agora. Na produção de motor 1. Fiquei com um monte de hidrogênio na mão que eles pegaram daqui. Pronto. Agora vamos dar uma olhada no motor 1. Vixe, Mari. É isso que é ocupar um planeta, hein? Quase não tem lugar disponível. É... Aqui, ó. Vamos ver agora o que que tá faltando. Tá faltando nada pra produzir ele. Então falta velocidade de produção. Aí agora entra o upgrade, ó. Ixi. Acabou minhas fábricas. Só pegar mais aqui. 150. E tem mais 50 aqui. Pronto. Então eu preciso melhorar a vazão agora da esteira. Que fornece... Pros motores, ó. Tá vendo? Não tá dando conta. Só que eu ainda não tenho o suficiente. Mas de qualquer maneira, eu vou precisar de outra de motor. Então vamos ali na ponta. A gente já vai deixar ela no esquema já. Só copiar e colar aqui. Eu só vim aqui só pra ver se... Tem espaço suficiente aqui. Tem, mas eu não tenho terreno. Mas eu tenho a BP de terreno. E é aqui, ó. Milão. Aí fica fácil, né, Marcelo? Aí tá igual o pinto no lixo. Quem passou o sufoco que passou no começo dessa série aqui, meu amigo? Agora é só... É só aproveitar mesmo. Não tem o que falar. Deixa eu fechar aqui. Certo? Vamos lá copiar o motor. Até aqui. Usar agora. Vira pra cá. E cola bonitinha aqui, ó. Certo? E põe esses cabra aqui pra me ajudar. E agora falta esteira 1 também, né? Pelo menos a ponta aqui vai construir tudo. Já vai fazer toda a pedida. E pode colocar o motor já no talo também. Deixa eu até mudar o outro lá. Não tem nada de drone pra fazer a entrega. Vamos pegar drones. Aqui, ó. Vou fazer a entrega das fábrica 1 já aqui, ó. Pode entregar aqui. E pegar drone no mercadinho. Porque afinal de contas foi o país que eu fiz um mercadinho. Aqui, ó. Se tá chegando o processador é porque tá produzindo. Ah, então tá faltando esteira 1 e esteira 2. A esteira 1 eu consigo pegar. Será que já produziu algum pouquinho de esteira 2? Nessa brincadeira aí de eu estar dando um upgrade nos motores? Pode ser que já tenha dado uma melhorada na coisa. É, não. Não produziu nada ainda. Então vamos passar aqui e pegar esteira 1. Peraí, quantas faltam? 182, tá? Vou pegar só o que precisa. Pronto, é. Ah, essa aqui da ponta já tava com upgrade também. Mas tudo bem, eu dou o downgrade nessa aqui, ó. Aqui, ó. Só pra construir. Pô, não tem esteira nem pra dar o downgrade, né? O negócio tá ficando feio aqui. Aí, pronto. Pelo menos a ponta aqui tá funcionando, né? Tá, tá funcionando. Agora aqui é só uma questão de velocidade de esteira mesmo. Eu acho que com isso nós conseguimos suprir a demanda de motor 1 pra poder produzir o motor 2. Eu acredito que com isso seja o suficiente. E aí, tendo o motor 2, que inclusive eu preciso dar upgrade nas fábricas dele. Aqui, ó. Vamos ver como é que tá aqui. É, pelo visto é só o motor 1 mesmo que tá falhando, ó. Mas tá chegando, ó. Tá entupido aqui, ó. A produção tá boa. Só acelerar esses aqui mesmo. E aí, agora é só uma questão de esperar a esteira 2 ser fabricada. Pra melhor... Ué. Caramba, já foi todas as minhas fábricas. MK2. Dá mais 100. E toma mais essas aqui. Pronto. Agora é só uma questão de aguardar a estabilização dos materiais. Aí, conforme vai entrando a esteira 2, eu vou melhorando as esteiras da produção de motor. E... Já tô produzindo o cristal do Casimiro de novo. E aí, o cristal do Casimiro, ele entra... Eu nem lembro onde que ele entra. Onde que ele entra? Pra que eu tô fazendo o cristal do Casimiro? Ele não vai no processador nem na fibra... Ele vai no processador azul? Também não? Vai no Plane Filter. Ah, é. E o Plane Filter usa... Aqui, ó. Vai no Plane Filter, certinho. Tá bom. Tá, e agora aqui... Fora da gravação, eu vou passar as esteiras dos burrifadores. A gente se vê... Deixa eu ver quanto que eu consumi de... De carvão. Nesse episódio. Hum, eu preciso mandar mais baterias pra lá, hein. Eu preciso fazer essa... Peraí, antes de terminar o episódio, deixa eu fazer aqui, ó. O silício fractal. Que ele faz no Assembler. É... Um silício fractal pra dois, ó. Vai melhorar muito a minha produção de cristal de silício. Deixa eu ver como é que tá. Vai... Vamos primeiro ver como é que tá a situação. Eu acho que não tá faltando. Não tá faltando. Tem 10k disponível. Não preciso fazer agora. É que eu tô gastando... Esse cabra aqui, né. Mas tem 10k disponível. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Peraí, deixa eu só ver quanto tem de carvão lá. Que eu tirei e não olhei, né. É... Carvão. Tá. Ainda tá acima de 150k em todas as minas, ó. Só preciso resolver o problema da energia lá. Mas eu acho que não é por isso, tá. Carvão tá chegando aqui. Deixa eu olhar aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Ou se eu tô maluco. É... Não é aqui, né. É, eu podia fazer uma pedida de carvão aqui também, né. Pra deixar disponível. Remote demand. Assim. Não tá vindo porque não tem naves disponíveis. E talvez não tenha energia lá pra mandar as naves pra cá, tá. Então eu realmente preciso ir lá colocar... É... Mais baterias. Descarregar mais baterias lá. Tá ótimo. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí Tchau, tchau.